A Toto, Saravá, Ubaluê, Sobsubu Ele mora na pedra furada, onde não corre água, onde não parte sol Mas ele mora na pedra furada, onde não corre água, onde não parte sol Mas ele é Ubaluê, A Toto, venha nos valer Ele é Ubaluê, A Toto, venha nos valer Mas ele mora na pedra furada, onde não corre água, onde não parte sol Mas ele mora na pedra furada, onde não corre água, onde não parte sol Ele é Ubaluê, A Toto, venha nos valer Ele é Ubaluê, A Toto, venha nos valer Mas ele mora na pedra furada, onde não corre água, onde não parte sol Mas ele mora na pedra furada, onde não corre água, onde não parte sol Mas ele é Ubaluê, A Toto, venha nos valer Ele é Ubaluê, A Toto, venha nos valer Saravá, Ubaluê, A Toto!